Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta nesta semana para análise de mais um artigo do CPC de 2015. Nós estamos aí nessa lida já faz algum tempo e no vídeo de hoje nós vamos analisar dois artigos, o 54 e o 55, porque é uma sessão aqui do CPC em que se começa a tratar das hipóteses de modificação da competência. O artigo 54 trata de modo mais genérico, enquanto que o artigo 55 estabelece uma hipótese específica de modificação da competência. E aí nos artigos seguintes a gente vai ver algumas outras regras que dizem respeito a esse mesmo tema. Então vamos começar lá com o artigo 54. Ele disciplina que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência observado disposto nesta sessão. Então, para começar, nós temos que frisar essa informação aqui. Aplica-se aos casos de competência relativa. Não é possível falar em modificação da competência nos termos desta sessão aqui quando nós tratamos de regras que definem a competência absoluta. Porque a competência absoluta está fora desse âmbito ou de negociação ou de modificação da competência porque ela encerra aí a necessidade de proteção de uma norma cogente de interesse público que impede qualquer modificação ou qualquer negociação a respeito dela. Então, tratando a respeito disso, o professor Humberto Teodoro Júnior disciplina que dá-se a prorrogação de competência quando se amplia a esfera de competência de um órgão judiciário para conhecer de certas causas que não estariam ordinariamente compreendidas em suas atribuições jurisdicionais. Aqui, ele nos explica esse conceito de modificação da competência ou de prorrogação da competência. São conceitos idênticos e a gente vai ver sempre a utilização pela doutrina de um ou de outro desses termos aqui. E ele explica também que nós temos duas espécies básicas de prorrogação da competência. A espécie legal, que é aquela que decorre mesmo de uma imposição da lei, como é o caso da conexão e da continência que nós vamos ver neste e no próximo vídeo. E tem também a prorrogação voluntária, que é aquela que se dá pela vontade das partes. Isso acontece, por exemplo, quando as partes fazem um contrato e estabelecem o foro de eleição. É uma forma aqui de prorrogação voluntária da competência. Ou mesmo quando o réu, diante de uma ação proposta no foro que é territorialmente incompetente, ele deixa de arguir a incompetência relativa. Então, a incompetência relativa precisa ser alegada na primeira oportunidade pelo réu. A primeira oportunidade é a contestação. Se ele deixa de alegar a incompetência relativa na contestação, o que acontece é a sua prorrogação. Ou seja, aquele juízo que inicialmente era incompetente territorialmente vai passar a ser porque não houve manifestação pelo réu a respeito da sua incompetência. Ok? E aí, estabelecida essa premissa geral, que está prevista no artigo 54, Vamos agora para a análise do artigo 55, que vai estabelecer a respeito de uma hipótese específica de modificação da competência. Disciplina o seguinte. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, esse artigo 55 aqui está tratando de um fenômeno processual que nós chamamos de conexão. É o que a doutrina qualifica de conexão objetiva, porque diz respeito ao objeto da causa, né? Ou a causa de pedir ou ao seu pedido. Porque não há conexão, neste caso aqui, para modificação de competência nos termos do artigo 55, não há que se falar em conexão subjetiva, quando há comunhão entre as partes do processo. Ou seja, a parte autora de um processo é a parte autora de outro processo e com isso há uma certa conexão, só que é uma conexão de natureza subjetiva, porque envolve os sujeitos da ação. Não é disso que trata o artigo 55. Ele trata da chamada conexão objetiva, que diz a respeito ou à causa de pedir ou ao pedido. Não esqueça disso. A palavra que vai definir a conexão aqui é o ou. Não se exige aqui acumulação de comunhão entre causa de pedir e pedido. É causa de pedir ou pedido para que se configure, então, a conexão para efeitos do artigo 55. E é interessante a gente anotar mais um detalhe aqui. A diferença entre a conexão e a litispendência, a conexão e a coisa julgada. Porque quando a gente vai aferir conexão, nós vamos verificar se é comum a causa de pedir ou pedido, mas não precisa ser, por exemplo, a coincidência total da causa de pedir para verificar a existência de conexão. A doutrina explica que é possível que se verifique apenas uma conexão parcial ou uma comunhão parcial entre causas de pedir de processos diferentes para que se possam, então, proceder à conexão entre eles e à reunião desses processos. Diferente da litispendência e da coisa julgada. Porque quando eu vou verificar a existência de litispendência, quer dizer, eu tenho que verificar, então, se as ações são idênticas. Causa de pedir, partes e pedido. Que são os três elementos identificadores da ação. E aí tem que ter uma comunhão total entre causa de pedir, partes e pedido entre duas ou mais ações para verificar se elas são litispendentes. Ou, então, se já houve coisa julgada a respeito do assunto. Tem que haver uma comunhão total com relação às causas de pedir dos processos diferentes. Coisa que não ocorre para a ocorrência do efeito previsto aqui no artigo 55 do CPC, que basta, então, uma comunhão entre causas de pedir, mesmo que ela seja parcial. Não se exigindo a comunhão total. Indo além, o parágrafo primeiro disciplina que os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. E aqui ele está tratando do efeito prático da conexão. Então, seria inócuo se o artigo 55 trouxesse para nós o conceito de conexão, como ele traz. Então, são conexas duas ou mais ações que tenham em comum causa de pedir ou pedido. Se não houvesse um efeito prático decorrente disso. E o efeito prático está previsto exatamente no parágrafo primeiro. Uma vez que seja identificada a conexão entre as causas, elas vão ser reunidas para julgamento conjunto. Porque aqui a preocupação do legislador é justamente evitar que sejam proferidas decisões contraditórias em processos diferentes que tramitam em juízos diferentes. Há esse risco aí de gerar uma insegurança jurídica em razão desse fato específico. Então, considerando que essas ações são conexas, elas vão ser reunidas para julgamento conjunto. Esse é o efeito prático. Essa reunião pode ser a requerimento da parte. A parte pode, por exemplo, a parte ré pode alegar a conexão como defesa preliminar lá na sua contestação. Não é uma defesa que vai extinguir o processo, mas vai provocar uma modificação na sua tramitação. Ou pode ser reconhecida de ofício a conexão, né? Porque a conexão é uma matéria de ordem pública. Essa é a previsão lá do artigo 337, inciso 8, que prevê a conexão como uma das defesas preliminares que podem ser apresentadas pelo réu. E no seu parágrafo quinto, disciplina que esse é um tipo de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, porque se trata aqui de uma matéria de ordem pública, ok? Então, diante da conexão, reúnem-se os processos, seja a requerimento da parte, seja por uma decisão de ofício do juiz. Sempre lembrando o seguinte, quando o juiz for tomar essa decisão de ofício, né? Ele identificar a conexão entre causas, ele, antes de decidir a respeito, precisa necessariamente intimar as partes para que elas se manifestem a respeito disso, a fim de que somente depois ele possa julgar, né? E determinar ou não determinar a reunião de processos. Isso é muito importante, não dá para esquecer disso, porque decorre lá do comando do artigo 10 do CPC de 2015, que a gente já estudou num vídeo anterior. Mais um detalhe com relação a esse parágrafo primeiro é a sua parte final. Ele faz uma ressalva, quer dizer, não vai haver reunião de processos, mesmo que haja conexão, se um deles já foi julgado. E o legislador, ao prever isso aqui, ele incorporou na legislação um entendimento que já era pacificado no STJ. Porque o STJ já havia editado aí o enunciado 235 na sua súmula de jurisprudência, né? Em que se dizia exatamente isso. O STJ já decidia sim na vigência do CPC de 73. Não faz sentido reunir ações conexas se uma delas já foi julgada e a outra não, né? Porque elas já estarão em ritos diferentes. Uma delas já estará em grau de recurso e a outra estará tramitando em primeira instância. Então, elas não serão necessariamente reunidas e não vai poder haver o julgamento conjunto, que é a finalidade da reunião desses processos, porque uma delas já foi julgada. O parágrafo 2º faz uma extensão da aplicação do CAPT, né? Então, ele vai dizer que aplica-se o disposto no CAPT, inciso 1, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. E o inciso 2, as execuções fundadas no mesmo título executivo. Aqui, então, ele estende para o âmbito do processo executivo essas hipóteses de conexão. Então, se eu tenho, por exemplo, um título, execução de um título extrajudicial, estou executando lá um cheque, por exemplo, e eu tenho uma ação de conhecimento em que se discute aquela dívida decorrente daquele cheque, é muito importante que esses processos sejam reunidos. Aqui, eles não vão ser necessariamente julgados em conjunto, porque são procedimentos diferentes, né? Um é um procedimento de execução e outro é um processo de conhecimento. Mas é importante que eles tramitem perante o mesmo juízo para evitar que sejam, nesses dois casos, proferidas decisões conflitantes. A mesma coisa com relação a dois procedimentos executivos fundados no mesmo título executivo. Há necessidade de que sejam, então, reunidos para evitar qualquer insegurança jurídica a respeito disso. E, por fim, o parágrafo 3º do artigo 55, disciplina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O que o legislador tenta aqui é produzir segurança jurídica, né? No sentido de juntar para julgamento conjunto processos, ainda que não sejam conexos, mas que, de alguma maneira, possam gerar algum risco de decisões conflitantes. E aí, a doutrina, considerando que essa é uma disposição nova, a doutrina ainda debate a respeito dela e do alcance dessa disposição. Para você ter um mínimo acesso a essas discussões doutrinárias, eu trouxe aqui dois comentários feitos a esse dispositivo legal do parágrafo 3º. Um pelo professor Nelson Neri e pela professora Rosa Maria de Andrade Neri, lá no CPC comentado, e outro no livro, no curso de processo civil, do professor Humberto Teodoro Júnior. O professor Humberto ensina o seguinte. No entanto, não é suficiente para modificação de competência a presença de qualquer modalidade de conexão entre as causas. É necessário que se verifique, no caso concreto, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso ocorra o julgamento em separado. E aí ele faz menção ao parágrafo 3º do artigo 55. É tão relevante o risco de contradição entre os julgamentos separados que, para evitá-lo, a lei obriga a reunião dos processos e o julgamento conjunto até mesmo quando não se achar configurada a conexão entre as ações, como, por exemplo, se passa com as hipóteses limitadas à prova comum. Portanto, para o código, a conexão nem sempre impõe a prorrogação da competência, mas o risco de contradição a faz sempre obrigatória. Haja ou não conexidade entre as causas. Então, com isso, o professor Humberto faz uma interpretação sistemática do artigo para dizer o seguinte. Pode haver conexão, mas mesmo assim não vai haver a reunião dos processos quando não houver risco de decisões conflitantes. E aí ele menciona, no livro dele, alguns julgados, inclusive de alguns tribunais, que conferem uma certa discricionariedade para o juiz na hora de decidir sobre a conexão para dizer o seguinte. O juiz pode rejeitar o pedido de reunião de processos quando ele não verificar qualquer risco à existência de decisões conflitantes, qualquer risco de prolação de decisões conflitantes nesses processos que, embora sejam conexos, tramitam em juízos diferentes. Então, ele faz uma interpretação do artigo a partir desse requisito aqui do parágrafo terceiro, para ele dizer o seguinte. Somente vai haver reunião de processos quando houver risco de prolação de decisões conflitantes. Mas esse não é um posicionamento, vamos dizer assim, pacificado na doutrina, porque há quem defenda que, havendo conexão, não importa se há ou não há risco de decisões conflitantes, há a possibilidade de reunião desses processos para julgamento conjunto. E nessa linha, fazendo agora uma outra interpretação do parágrafo terceiro, o professor Nery e a professora Rosa Maria de Andrade Nery ensinam lá no CPC comentado que fica realmente difícil imaginar a existência de interesse em julgamento conjunto se não existe pelo menos um dos pressupostos apresentados no comentário 2 acima. Provavelmente, o legislador do atual CPC incorreu em erro ao considerar a antiga definição de conexão do CPC de 73, que, como visto acima, disse menos do que queria. Na prática, acaba ocorrendo a conexão. Quando eles dizem isso, eles se referem, então, a esse parágrafo terceiro, indicando que o legislador, quando estabeleceu essa necessidade de reunião de processos diferentes que não tenham conexão, ele, na verdade, equivocou-se, porque não faz sentido haver reunião de processos sem que haja conexão entre eles. Então, se há risco de decisões conflitantes, fatalmente há conexão, segundo dizem aqui os professores Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. Isso eu trouxe para ilustrar essas diferenças de interpretação que a doutrina nos oferece a respeito desse mesmo dispositivo legal. De todo modo, é necessário ficar atento com relação a esse parágrafo terceiro, porque ele traz uma regra interessante. Ele vem aí dentro de um esquema que o CPC de 2015 cria para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias, mesmo que sejam de órgãos judiciários diferentes, porque o que se pretende em nível macro é o tratamento igual de partes que estejam em situações similares ou com alguma correspondência entre elas, tratamento que seja similar, que leve, então, em nível macro a um tratamento igualitário, e para que haja também, em decorrência disso, a segurança jurídica. Ok? Esses eram os comentários a respeito a esses dois importantes artigos do CPC de 2015. Para finalizar o vídeo, eu destaquei hoje um trecho das lições do professor Calmon de Passos, ele mais uma vez, e a gente vai vê-lo muitas vezes aqui, em um texto chamado Brasil, Modernidade e Constituição, que foi publicado numa coletânea de ensaios e artigos pela editora Jus Podium, uma coletânea só de artigos do professor Calmon de Passos, lá no volume 2. Inclusive, eu recomendo esse livro, porque ele é fantástico. E nesse artigo, lá na finalização, ele diz o seguinte, depois de fazer uma análise da Constituição de 88, ele diz que há, contudo, algo promissor. Por isso mesmo, eu disse em entrevista, quando indagado a respeito de, se houver para o país algum ganho político com a nova Constituição, que ela comprova haver o país deixado de fazer pipi na cama. Sinceramente, acredito que deixamos para trás nossa primeira infância política. Há brechas, poucas e acanhadas, na muralha em que o conservadorismo, o autoritarismo, o colonialismo caboclo se protegeram. Por elas, poderemos penetrar, se acreditarmos firmemente, que a tarefa constitucional é menos um labor de parlamentares, e nunca uma tarefa de doutos, mas um compromisso diuturno de todos nós, que repudiamos ser súditos e servos, e queremos ser cidadãos, que repudiamos ser apenas eleitores, e desejamos ser copartícipes na tarefa de governar, que repudiamos ser explorados, e pretendemos ver reconhecido, e premiado o nosso esforço social. Mais uma vez, preciosas lições do professor Calmondi Passos, botando o dedo na ferida, e cobrando de nós, cidadãos brasileiros, comportamento de cidadãos, efetivamente. Pois bem, com isso nós encerramos esse vídeo, e eu espero te ver no próximo, espero contar com o seu like aqui, seus comentários, e a sua divulgação do canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho